O assunto agora é eleição, né, Dante? Eleição do ano que vem, isso porque o vice-presidente da Câmara Federal, da Câmara dos Deputados, o deputado Marcelo Ramos, aí pode ser um vice na chapa do ex-presidente Lula, é isso mesmo, Dante? É isso mesmo, a gente já tem hoje um vice-presidente com ligações aqui, família aqui no Amazonas, o general Mourão tem vários parentes aqui na cidade, agora a gente pode novamente ter um candidato a vice-presidente aqui do Amazonas, essa articulação, que ainda está naquela fase bem inicial, mas existe essa conversa, partiu depois de uma reunião, uma reunião meio que secreta, que acabou vazando depois para a imprensa, entre o ex-presidente Lula e o Valdemar da Costa Neto, que é o presidente do PL, o partido ao qual o Marcelo Ramos é filiado, nessa conversa o ex-presidente Lula ofereceu o cargo de vice da chapa comandada por ele ao PL, e o PL tem entre os seus nomes, possíveis nomes para candidato a vice, o nome de Marcelo Ramos, que é um nome forte hoje politicamente, vice-presidente da Câmara e que transita bem ali no mercado, entre o setor financeiro ali do país, tem feito diversas reuniões, participado de diversos eventos, agora está na COP26 também, levando na plataforma ali de conversa dele, de diálogo, a lei que ele propôs aqui da regulação do mercado de carbono, que interessa a muitos, assim como a gente fala, outros players políticos assim de outras esferas, então ele tem esse trânsito e esse trânsito pesa nessa articulação em prol do nome dele. Essa reunião não aconteceu agora, é uma reunião que aconteceu já há quase duas semanas, entre Lula e Valdemar da Costa Neto, e a resposta imediata do presidente do PL foi fazer aquele vídeo que a gente até comentou aqui, publicando nas redes sociais, convidando o presidente Jair Bolsonaro a se filiar ao PL, ou seja, eles estão me oferecendo aqui um vice-presidente, deixa eu ver se o presidente quer vir para o meu partido, foi basicamente isso, ele jogou nas redes sociais e esperava uma resposta ali quase que imediata do presidente, a expectativa dele era de que com esse convite público o presidente se filiasse ao PL, essa filiação não veio, lembrando que o PL é um partido da base do presidente Jair Bolsonaro, tem ministros inclusive ali, tem nomes bastante fortes ali, aliados do presidente, mas centrão é centrão, como a gente fala na política, e tudo pode mudar de uma hora para outra. O PL foi um partido, por exemplo, que era o partido do vice-presidente José Alencar, quando o Lula foi presidente, no segundo mandato ele trocou de partido, foi para o PRB, que depois virou republicanos, mas tem uma ligação aí com a primeira gestão, o primeiro mandato ali do ex-presidente Lula, então essa articulação está sendo feita, não há uma expectativa de quem acompanha a candidatura do presidente Lula, justamente essa, de que ele leve algum nome, não necessariamente de esquerda, componha com alguém que tenha essa boa relação com o mercado, que passe uma mensagem positiva ali para o mercado, não deve ser aquela chapa 100% de esquerda, nem com ninguém do PCdoB, como foi lá na campanha de Haddad em 2018. Então, é uma expectativa dessa situação, ali está tudo se desenhando agora, falta 11 meses ainda para a eleição, mas as conversas estão caminhando aí e Marcelo Ramos, o deputado federal aqui do Amazonas, é um dos cotados aí. Claro que muita coisa ainda pode acontecer, mas que o nome dele está cotado, está na mesa o nome dele e isso de fato está. E Dante, apesar de ele fazer parte de um dos partidos que está, como você bem frisou, na base do governo, ele tem demonstrado uma postura de oposição nas últimas declarações que tem feito, inclusive declarações em que aproveitou a ausência da presidência nessa legislatura que ele faz parte, para se dirigir ao público no status de vice-presidente. Então, ele tem aproveitado essas janelas aí no noticiário, janelas políticas para se posicionar e, se eu não me engano, ele já abriu mão de uma candidatura aqui no Estado também para aproveitar, para apoiar Eduardo Braga em uma das eleições, não foi? Isso, foi candidato a vice-governador de Eduardo Braga naquela eleição tampão ali, naquela eleição vencida por Amazonino Mendes em 2017, 2016, ali depois que Melo foi cassado, né? Então, ele abriu mão disso daí na época, de fato, ele era um postulante ao cargo de governador, acabou sendo derrotado, depois foi candidato a deputado federal e aí sim venceu a eleição, foi para Brasília e conseguiu aparecer bem ali nos dois primeiros anos, tanto é que virou ali o primeiro vice-presidente da Câmara. Você estava falando dessas entrevistas, dessas manifestações públicas que ele deu quando assumiu o posto ali de presidente na ausência de Arthur Lira, teve ocasiões, inclusive, que ele falou que ia analisar os pedidos de impeachment, não chegou de fato a desengavetá-los, não chegou a analisar, mas fez essa ameaça, fez essa menção, digamos assim, e é um claro opositor ao presidente Jair Bolsonaro, apesar de em alguns momentos votar a favor e se manifestar a favor, principalmente de projetos de parlamentares, né? Ou seja, não necessariamente de projetos do governo, mas de iniciativas de parlamentares da base do governo, ou seja, ele transita bem lá na Câmara dos Deputados, ele tem esse trânsito positivo. A gente tem um exemplo claro agora da questão da decisão do STF que suspende as chamadas emendas de relator, que são emendas distribuídas pelo presidente Arthur Lira aos seus aliados ali, sem muito critério, e houve essa suspensão, e ele foi lá e saiu em defesa das emendas de relator, que é algo que favorece a base do presidente. Então, apesar de ser um opositor ao presidente, com a base ele dialoga de maneira mais, digamos assim, harmônica, tem Flávia Arruda ali do partido dele como secretária da presidência ali, que é um cargo com status de ministro, então ele consegue fazer bem, transitar bem entre esses dois pontos, e isso é um fator que é considerado na hora de colocar o nome dele como possível candidato a vice-presidente na chapa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Vamos seguir acompanhando as jogadas, o tabuleiro de xadrez para as próximas eleições. Tem muita peça para ser mexida ainda, mas a gente vai acompanhar tudinho e trazer por aqui. Não esqueça de se inscrever e ativar as notificações.